Olá. Começam meus amigos do portal AJC 24 horas. Boa noite. Estamos aqui diretamente do estádio Gregorão no jogão de bola onde a bola está rolando aí pra primeira semifinal dos dois jogos de hoje das semifinais do campeonato baronês de Grajaú e agora está jogando aí União do Interior um também pra o bairro do campo. Estamos no último minuto dos acréscimos do Apes. Gilvan Nunes, o Gilvanzinho e agora vamos ver quem vai vencer nos pênaltis, né? Jogando bola, a turma tá saindo ali, vamos ver que que vão conversar aqui com a gente e a gente vai acompanhar daqui dentro do campo aqui esse jogo complicado, difícil, né? Está vindo aqui o artilheiro Gilvanzinho. Ô Gilvanzinho, ô Gilvanzinho, jogo bom, jogo bom primeiro tempo, primeiro tempo 0 a 0, segundo tempo 1 a 1 e agora vai para os pênaltis. A avaliação do jogo, o bairro do campo se ouve bem nessa nessa decisão da da semifinal? Boa noite a todos. Pernalda, dois times que chegam numa fase dessa de semifinal, vem preparado, já era esperado esse grande jogo, né? Ele ainda saiu na frente, a gente entrou com esquema tático e sempre a pressão ele saiu na frente, mas a gente teve o mérito, a experiência de conseguir empatar, né? E o mais tradicional é o certo era ir para os pênaltis. Agora vence quem tiver mais concentração, mais experiência, né? E vai para a final, mas para um grande jogo, quem está aí assistir, está de parabéns para os dois times. Gilvanzinho, mas que jogão, hein? Um jogo muito equilibrado, primeiro tempo, e se houver o melhor em campo, mas vocês no intervalo conversaram e voltaram bem melhor, voltaram para o jogo, tiveram até a oportunidade de abrir a contagem, né? Exato, Carlos. Conversei, passei meio um pouco da minha experiência com os jovens aí, eles me ouviram e já entramos já diferente, já tivemos a chance de abrir o placar, mas eles felizmente saíram com o gol na frente, mas a gente conseguiu empatar. Eles dominaram o primeiro tempo, mas o segundo tempo a gente já foi melhor. E o mais certo mesmo era os pênaltis e agora a gente vai concentrar para ganhar essa classificação aí para a final. Ah, boa sorte aí, meu irmão. Valeu, um abraço. Está aí um dos experientes do time do bairro do campo, o Niltinho, ele que foi o artilheiro do ano passado e campeão também ao bairro do campo, buscando aí o bicampeonato, e ali estão os jogadores ali do União do interior, nós vamos falar com eles aqui também, nesse momento, que o jogo foi muito bom, gente, foi equilibrado. O União até mereceu ganhar o jogo, por tudo que fiz durante todo o jogo, mas terminou mesmo empatando aí a um, largou na frente com o pica-pau, com o pica-pau, que fez o gol, né? E... e... chama bem o pica-pau para mim, pica-pau. Vamos falar aqui com o pica-pau, que é o todo gol. Pica-pau, você abriu a contagem, 1x0, União jogou bem melhor todo o jogo, mas tomou um empate no finalzinho. Finalzinho não, é dado aos 30 minutos. E aí, como é que está preparado agora, psicologicamente, para o pênalti? Infelizmente, a gente tomou o gol, né? A gente fez o gol ali, estava em cima direto, desde o primeiro tempo, fizemos um gol, tivemos várias oportunidades, o gol infelizmente não saiu. Tivemos uma bola para os abrir, a gente conseguiu fazer o gol, 1x0, infelizmente, ali no ano seguinte, eles conseguiram o empate, mas agora vamos levantar a cabeça, confiar no meu goleiro, o goleiro vai pegar o pente e se Deus quiser, a gente vai sair do cascada. Mas eu estou consciente que fizeram um grande jogo, né? Sim, nós fizemos um grande jogo, infelizmente o gol não saiu. Mas futebol, essas coisas, a gente sabe que sempre acontecem as coisas, mas nós estamos firmes, ninguém vai baixar a cabeça, não. Agora vamos para os pênaltis e se Deus quiser, a gente sai com o classificado. Concentrar para os pênaltis agora, né? Tá, boa sorte aí, meu filho. Valeu, obrigado. Tá aí, pica-pau, autor do gol, né? Para o time do União e quem fez o gol do time do do bairro do campo foi o zagueirão Evandro. E agora nós vamos para as cobranças de penalidade máxima. Vamos ver nessa primeira semifinal quem passa para a grande decisão do dia vinte e oito, se passa União ou se passa o bairro do campo. Sabemos que os dois times estão focados no jogo, querem ir para a grande final, até porque são dez mil reais a premiação em dinheiro aí, para dividir para campeão, vice-campeão, terceiro lugar e mais artilheiro, goleiro e jogador revelação também vão ser contemplado aí com dinheiro e também com troféus. Então a Taça Cidade de Barão chegando a sua semifinal hoje, quinta-feira terá a disputa do terceiro lugar e depois iremos aí para grande, para grande decisão dia vinte e oito às dezenove e trinta aqui nesse mesmo estádio, estádio Gregorão. Ali os senhores podem ver ali ó, que está bem, bem lotado ali ó, o torcedor marcou presença, pode observar lá, tem gente em toda extensão daqui bancada, né? Muita gente, muita gente mesmo, tá? São Paulo de um lado, do outro lado está aí o time, do lado está aí o bairro do campo, do outro lado está o União, que era São Paulo, mas agora é União do interior, né? Um time por sinal que demonstrou hoje muita personalidade em campo e vencendo, saiu, largou na frente, né? Largou na frente, fazendo uma zero, podendo vencer o jogo, mas cedeu empate, terminou um a um, por isso que nós vamos aqui para os pênaltis aqui no estado de Gregorão, Taça Cidade de Barão de Grajão. Você que está acompanhando a gente espalhada em tudo o Brasil, aquele abraço, a arbitragem é dele aí, o senhor Gilvan, que está na arbitragem e agora vamos para cobranças de pênaltis ao vivo e a cores para os senhores. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Vamos para os pênaltis, pica-pau ao todo o gol, que já bateu o primeiro pênalti, né? Vamos ver o que o pica-pau vai fazer, né? Vamos lá, vamos ver. Pica-pau concentrou, pica-pau, bateu, bateu e de maneira espetacular, guardou, guardou, guardou e guardou bonito, né? Guardou bonito. Guardou bonito. Vamos para o segundo pênalti, experiente Niltinho, experiente Niltinho, é que vai para a cobrança, ele que é o conhecedor, está ele do lado, o goleirão do outro, vamos ver, Niltinho que vai, bateu também, bateu bem demais, colocou bonito, um a um, dois pênaltis impecáveis, viu? Bem cobrado, bem cobrado, bem cobrado, sem dar a menor condição aí para os goleiros. Vamos aí para mais um pênaltis. Vamos ver mais um pênaltis, o goleirão está fazendo esse o Miguel, e está aí, camisa de número 7, ele vai para a cobrança aí, vamos ver, vamos ver, está concentrado, está concentrado, está concentrado, foi para a cobrança, número 7, vamos ver aí, bateu, guardou também, São Paulo guardou, dois a um até o momento, não deram a menor condição aí para os goleiros, né? Ter pelo menos uma reação aí, né? Os batedores estão aí muito bem na batida. É o camiseta de número 10 agora. Concentrou aqui, concentrou, vai para a batida. O goleirão agora foi buscar, viu? O goleirão foi buscar e buscou bonito. Vai do campo, pega o goleirão do São Paulo, que é a União, hoje União, né? Que é União do Interior. Eles mudaram o time aí para esse campeonato, é União do Interior. Pegou e pegou bonito. Vamos agora, camiseta de número 11. Aí, cobrando aí pelo time aí do União. Fazendo, fica na frente. Vamos ver, vamos ver. Bateu, guardou. O goleirão da Triscor na bola, mas não deu. Não deu. Está aí. Está aí o time do São Paulo na frente. O time do São Paulo na frente. Vem mais um por ali. Vamos para as cobranças aqui. Vamos ver quem leva. Você leva São Paulo, que é a União agora, né? Que é a União do Interior. O goleirão fez ali o Miguel. Aí o cobrador agora, camiseta número 11. É quem vai aí para a cobrança. Vamos ver. Vamos ver aí se a cobrança vai ser perfeita. Ele concentrou. O goleiro balançou. Ele olhou. Ele está aí, ó. Aguardou. O Gilvãozinho autorizou. E vamos ver. O que é que ele vai fazer? Se perder, complica, hein? Se perder, complica. Se perder, complica. Mas fez bonito, fez bonito. Fez bonito. Bateu a meia altura. O goleiro foi quem chegou atrasado. A cobrança não foi tão perfeita, não. Mas entrou. Gilvão, 3x2. 3x2. 3x2 para o time do União do Interior. Por enquanto, está 100% nas cobranças. Vamos lá. Vamos ver. O que é que vai fazer aí agora. E bater, fica bem pertinho do título. Aê! Com muita classe. Muita tranquilidade. 4x2. Se o bairro do campo perder, União já está no final. Perder, acaba. União vai para a grande decisão. Se perder, acaba, né? Está na mão aí do Fernando. Vamos ver o que o Fernando vai fazer. Se o Fernando perder, Acaba, tá? O Evandro, né? Foi que fez aí... O Evandro, né? Foi que fez o gol do empate. Será que o Evandro vai deixar O time do bairro do campo na mão? Concentrou o Evandro para a batida. Vamos lá. Se ele fizer, Continua vivo o time do bairro do campo. Se perder, acabou. Então, está aí. Bem batido. Uma cobrança perfeita. Perfeita. E agora, o time do União do Interior Tem que fazer. Se fizer, acaba, né? Se fizer, acaba. Se fizer, União. Passa para a grande decisão Da Taça Cidade de Barão, Que vai acontecer no dia 28, Na véspera do aniversário De Barão de Gael, Nos seus 112 anos. Futebol é alegria. Futebol é concentração. Futebol é pênalti. Vamos lá. É a consagração ou não? Bateu. Defendeu. Defendeu. Perde a oportunidade. O time do bairro do campo Está vivo. Empatado o jogo 4x4. Cada um perdeu para cada um. O goleirinho é pequenininho. Mas foi buscar e buscou bonito. Viu? Agora continuam as cobranças alternadas. Você que é o chip paredor. É o chip paredor. É o chip paredor. É o chip paredor. Agora tem o que fazer. Se perder, vai embora. Se perder, vai embora Se perder, vai embora Vamos ver Bateu Agora alternado Agora sim, desculpe aí Confundi aqui, agora 4x4 Cobrança, taça de Cidade de Barão No Grigorão No Grigorão em Barão de Grigorão E o JC 24 horas acompanhando ao vivo Diretamente do Grigorão Dá lá uma passadinha lá No torcedor Mudou muita gente Pessoal tão ali, atento, vivo Alerta Vendo aí as cobranças de pena Onde seu time do interior da cidade Que União É não, é não É não Passa o colômetro Passa o colômetro Só quem está o colômetro É não É ele É ele É o colômetro É o colômetro Nesse momento Um bababá danado aqui É alternado É alternada a cobrança É o alternado agora Continua a cobrança aí Camiseta de número 6 É a cobrança aí Do São Paulo É canhotinho É o número 6 Vamos ver a cobrança É agora É agora Bateu perfeito Perfeita batida São Paulo São Paulo Bateu Seu nome Kelson 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 Camisa número 6 Botou lá dentro Guardou Kelson Vamos ver agora Quem vem Pelo time Pelo time Do Bairro do Campo Vamos ver a cobrança aqui Bairro do Campo O que é o nome Hã? Gilvã Ah, Gilvãzinho Gilvã Gilvã é o mesmo nome do árbitro Então Gilvã agora Número 14 Para o Bairro do Campo Se fizer Continua a vir Se perder O São Paulo Avança Para a final Da Taça Cidade De Barão De Grajaú Futebol é alegria É agora ou nunca É agora ou nunca Bateu bonito Continua vivo Aê Continua vivo 5x5 é o placar 5x5 é o placar 5x5 é o placar Um jogo Que foi muito equilibrado Também não Seria diferente Nos pênaltis, né? Como é teu nome? Emerson na cobrança Emerson na cobrança Camiseta número 8 Minha Campo Jogou muita bola Esse menino, hein? Muita bola 8 Emerson Para a cobrança Vamos lá Taça Cidade de Barão 112 anos Do município Está aí o Emerson Com a camisa Número 8 O goleirão está lá Balançando as luvas Dizendo Vem, vem Que é minha E o Emerson Bem concentrado aqui Lá vai o Emerson Se fizer Opa Olha o bairro do campo Vivo aí Emerson Perde o pênalti Se fizer Acaba, né? Se fizer Acaba, né professor? Se fizer Acaba Se o bairro do campo Fizer Acaba E passa Para a grande Decisão Vamos ver agora A concentração Agora é tudo É nada É fazer E ir Para o abraço São Paulo Teve a chance Bairro do campo Perdeu Não aproveitou Nas penalidades Normais Agora no alternado Pode dar sim Bairro do campo É fazer E buscar A conquista Rumo A taça Cidade de Barão Decisão do dia 28 Olha Está fazendo gracinha aqui Se concentrou Vai para a batida Se fizer Passa Se fizer Passa Perdeu Agora Goleirão Pegou na bola Mas não deu Bairro do campo Avança Bairro do campo Avança No momento Espetacular Aê goleirão Está aí goleirão Está aí Parabéns aí Rapaz Parabéns aí Pará aí com a gente aqui Chegou 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 Vamos falar agora Os craques aqui Ô Gilvan Está aí a batida legal Está aí a conquista A Graças a Deus Vem aí a classificação Para a grande final Depois de 4 4 semifinal Saindo na ICM Bairro do campo Está na final de novo Aê A turma está animada Daí Jota C Forte aí É em busca de mais um título É isso aí rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos encerrar aqui com o Niltinho Encerrar aqui com o Niltinho Bora Niltinho Bora Vai lá Chama lá Porra Vai Niltinho Que isso Foi sofrido Mas a vitória veio Nos pênis Já nos alternados Isso É realmente A experiência Essa conta muito Tranquilizei o menino Concentrei Foquei Pênalti não é inventar Entendeu Não é sorte também Tem que ter qualidade E foi o nosso goleiro Um jovem Talentoso Que está se destacando Merecendo Estar na final Defendeu Como é o nome do Niltinho? Renilson Bom goleiro Dezessete anos Pode olhar aí Coriçabá O cara é bom Então assim Só treinar tática Os caras capricharam Perdemos pênaltis E o nosso goleiro Defendeu três Dois pênaltis Então isso Está de parabéns Ao Bairro do Campo Depois de onze anos Onze anos chegando A grande final novamente Isso aqui Hoje Barão E o Bairro do Campo Está em festa Parabéns a torcida aí Parabéns também O São Paulo Foi um grande jogo Não foi fácil Mas é isso Mata-mata E o nosso time Era mesclado com experiente E eu Isso aí é o importante Está na final Agora nós podemos comemorar Aniversário de Barão O ano passado Deu o Bairro do Campo Ano passado Deu o Paulo Ramos Eu estava pelo Paulo Ramos Fui artilheiro Ah você estava pelo Paulo Ramos E esse ano Agora eu estou pelo Bairro do Campo E torcendo no momento Artilheiro No momento Deus queira que nós Chegamos lá Para ganhar o título E ganhar a artilharia Na bênção de Deus Isso é para a torcida de Barão E todos os meus torcedores E meus fãs E você Chamou a responsabilidade Para cima de si Bateu o primeiro pênalti Sim, sim E eles já tinham feito Então é difícil Mas eu passei tranquilidade 41 anos na carreira Entendeu? Pronto Preparado Depois de uma cirurgia De muito grave Quatro meses parado Voltei a estar com 20 dias E estou na ativa O importante é isso A experiência contou muito E os gols Muito obrigado A todos vocês aí Agora é a final Comemorar a terça-feira Parabéns meu irmão Obrigado Está aí o Niltinho Um dos craques do time Artilheiro da competição Mais uma vez Ano passado Ele estava no Paulo Ramos É, é nóis Beleza Vamos lá pro Sorim Aí, muito bem Aí nesse momento O time do Paulo Ramos Comemora A ida Rumo A grande final Da Taça Cidade De Barão de Grajau Vamos lá pros logores E aí Jota Cidade Que ela está ficando por aqui Prometendo voltar Na grande decisão Na grande decisão No dia 8 Jota C 24 horas Com você